Oi, eu sou o Gustavo Cunha e hoje é dia de falar dos dois primeiros episódios da série da Agatha Harkness, que foram lançados ao mesmo tempo no Disney+. Particularmente, achei que esses dois episódios de mais ou menos meia hora cada um funcionariam muito melhor como um único episódio de uma hora de duração, porque eles meio que se complementam, eles servem ali pra apresentar os personagens e a jornada que eles precisam empreender. Se fosse um filme, esses dois primeiros episódios seriam o primeiro ato desse filme, né? Quando ocorre ali o chamado pra jornada, pode ser até que os produtores tenham percebido isso, né? E seja por causa disso que esses dois primeiros episódios foram lançados ao mesmo tempo. Enfim, como você deve se lembrar, no final de Wandavision, a Agatha Harkness enfrenta a Wanda Maximoff em uma batalha épica. Ela tenta roubar os poderes da feiticeira Escarlate, mas a Wanda é mais esperta, usando runas mágicas pra impedir que a Agatha utilize a sua própria magia. Derrotada, a Agatha acaba sendo aprisionada na sua identidade de Agnes, a vizinha intrometida, que deixa a personagem presa mentalmente em Westville sem as suas memórias e os seus poderes. Porém, como você também deve se lembrar, Feiticeira Escarlate teria supostamente morrido no final de Multiverso da Loucura, e por isso o feitiço que ela lançou sobre a Agatha em Wandavision acabou ficando corrompido. E é justamente nesse pack que nós encontramos a personagem no início da série. Esse primeiro episódio mostra a protagonista numa realidade inspirada em True Detective, na qual ela é uma detetive investigando o assassinato de uma moça misteriosa. O médico forense que está cuidando do caso é o Herbie, novamente interpretado pelo David A. Payton, repetindo o papel que ele fez em Wandavision. Você lembra dele? O grande lance é que, como a gente vai ver mais adiante nesse episódio, a Agatha está permanentemente alucinando com os moradores de Westville nos papéis que a Wanda tinha dado pra eles. Mas esses moradores, de fato, não estão mais alucinando, eles não são parte daquela visão, eles estão livres vivendo nas suas vidas lá normalmente. A inspiração dessa primeira parte da história é claramente daquela série da HBO que eu já tinha citado, que se chama Mare of Easttown, estrelada pela Kate Winslet. A inspiração em Mare of Easttown é tão grande que até o nome fictício da série da Agatha, Agnes of Westville, é parecido. Enquanto a Agnes e o Herbie estão ali caminhando em direção ao corpo da moça, a Agatha pergunta pro parceiro se a vítima tá realmente morta. Quando o Herbie estranha e diz que sim, com certeza, ela dá uma piscadela e diz que nunca se sabe, né? Eu nem preciso dizer pra você que isso é uma referência direta à morte da feiticeira Escarlate lá em Multiverso da Loucura, né? A Wanda aparentemente teria supostamente morrido depois que o templo do deus Kuton caiu em cima dela. Mas eu e você sabemos que isso não é nenhuma garantia de que a Wanda esteja realmente morta e muito provavelmente ela vai voltar pro MCU em algum momento, talvez até mesmo no final dessa série. Quem sabe? Em todo caso, a vítima desse assassinato tá ali com os pés descalços e tem as pontas dos dedos das mãos escurecidos, exatamente o que aconteceu com os dedos da Wanda e da própria Agatha depois que elas começaram a usar o Darkhold. Além disso, o personagem do David Payton diz que a causa da morte foi lesão por contusão, exatamente o que teria sido a causa da morte da Wanda lá em Multiverso da Loucura, né? Quer dizer, quando um castelo de um deus ancestral desaba sobre sua cabeça é um caso de morte por contusão. Na verdade, a Agatha pergunta o que aconteceu com você e essa pergunta tem mais de um nível de interpretação porque ao mesmo tempo em que a personagem da Agatha tá perguntando o que aconteceu com aquela vítima misteriosa, também a própria Agatha se perguntando o que aconteceu com a Wanda Maximoff. O episódio segue com outros moradores de Westview aparecendo como coadjuvantes nessa nova realidade em que a Agatha tá inserida, né? O chefe da polícia é o Phil, né? E ele diz que a análise do corpo indica a presença de elementos que só são encontrados no leste europeu. E isso faz todo sentido, cara, porque o leste europeu é justamente o local em que a suposta morte da feiticeira escarlate teria acontecido. O templo do deus Kuton, que desabou na cabeça da Wanda, fica no Monte Wundagor, uma montanha localizada num país fictício chamado Trânsia, no leste europeu. O Phil diz que os federais estão entrando no caso e apresenta ali uma agente que é uma velha conhecida da Agatha, essa personagem se chama Rio Vidal e apesar de não se lembrar exatamente do motivo, a Agatha sabe que ela odeia essa moça. Essa é uma personagem criada especialmente pra série, ela é uma bruxa verde, o que significa que ela pode usar o poder da mãe terra, né? Das plantas, das flores, das ervas. A personagem aparece nesse figurino tradicional nos trailers e pelo que deu pra ver, dessa personagem ela pode ser uma adaptação do feiticeiro Esmeralda, que era o grande vilão daquela saga fantástica da feiticeira escarlate de 2015 escrita pelo James Robinson. A gente ainda vai falar mais dessa moça. Bom, tirando essa pista, do leste europeu a única evidência encontrada no corpo é um cartão de biblioteca contendo várias datas, mas sem nomes nessas datas. O livro que a moça morta retirou na biblioteca se chama Diálogos Arcaicos, Retórica, Karma, hoje e ontem, de Lucas Dan. E se você pegar a primeira letra de cada uma dessas palavras, cara, assim como a Agatha fez, você vai ter como resultado a palavra Darkhold, que é um livro místico de magia sombria que contém um vasto conhecimento arcano e cuja primeira edição foi escrita com sangue pelo deus que Tom impele o mano. Olha que demais, cara. Como eu e você vimos em Wandavision e em Multiverso da Loucura, o Darkhold corrompe aqueles que utilizam o livro, né, sendo extremamente perigoso e cheio de feitiços proibidos. Então nós temos aqui uma alegoria de como a Wanda conseguiu o livro, né, mais adiante ali no episódio o nome dela aparece na última data, 13 de outubro, que significa que esse foi o dia em que a Wanda colocou as mãos no Darkhold, o nome anterior do dia 21 de janeiro é o nome da própria Agatha e essa é provavelmente a data de quando ela conseguiu colocar as mãos nesse livro. E se você tá se perguntando se essas outras datas no cartão fazem algum sentido, cara, elas até fazem. 16 de fevereiro é o aniversário da Elizabeth Olsen, 28 de agosto é o aniversário do Jack Kirby, 2 de junho é o aniversário do Kevin Feige e 28 de dezembro é o aniversário do queridíssimo Stan Lee. A Agatha vai pra casa depois de um dia cheio em busca de pistas sobre o corpo da jovem misteriosa e aqui a gente tem um momento que é bastante interessante, cara. Ela abre a porta de um quarto e a gente descobre que é o quarto de uma criança com uma decoração infantil ali, né, um ursinho sobre a cama. E quando a câmera dá um passeio ao redor, a gente vê uma placa de primeiro lugar num concerto pra crianças. A placa indica o prêmio de melhor voz pra ninguém menos do que Nicholas Scratch. Curiosamente, a placa tá logo atrás ali de um coelhinho de madeira que serve de enfeite. É claro que eu e você já ouvimos o nome Nicholas Scratch antes, né. Nicholas Scratch era o filho da Agatha Harkness nos quadrinhos e também era um residente da comunidade secreta de New Salem, no Colorado, povoada por usuários de magia. A Agatha costumava ser a líder dessa comunidade, mas acabou deixando o lugar pra viver entre as pessoas normais. O Nicholas, filho dela, se tornou o líder de New Salem então e levou a comunidade a acreditar que eles tinham sido traídos pela mãe dele, a Agatha, por meio das relações dela com o mundo exterior. Os bruxos e bruxas de Nova Salem então sequestraram a Agatha pro julgamento e execução. E depois de muitas confusões ali envolvendo o Quarteto Fantástico, quando eles descobriram todas as mentiras do Nicholas Scratch, a comunidade de New Salem baniu o cara pra uma dimensão conhecida como o Reino Sombrio. Bom, aqui na série os caras adaptaram o Nicholas Scratch, né, e ao que tudo indica ele era apenas uma criança que não está mais presente na vida da Agatha por algum motivo que a série certamente vai revelar. Na verdade, pra ser um pouco mais preciso, é bem provável que o Nicholas ainda esteja presente na vida da mami, embora não com a aparência que ele costumava ter. Caso você não se lembre, lá em WandaVision, o coelhinho de estimação da Agatha se chamava Sr. Scratch. Nos resta saber quem foi que transformou o filho da Agatha Harkness, o Nicholas Scratch, num coelho. Bom, antes que a gente possa ter qualquer tipo de resposta, a Hill Vidal, que está nessa alucinação da Agatha ali fazendo o papel de agente do FBI, aparece novamente pra falar com ela. E é interessante que todo tempo a Hill Vidal dá algumas indicações de que ela sabe que a Agatha está presa nesse devaneio. Primeiro na delegacia, quando a Agatha está falando sobre o caso e a Hill diz, você realmente acredita nisso, não é? E depois, na casa da Agatha, quando a detetive está novamente falando sobre o caso e a Hill diz que não foi por isso que ela veio. Mais tarde, no Necrotério, a Hill revela que a Wanda realmente morreu, levando com ela todas as cópias do Darkhold e deixando a pobre da Agatha presa num feitiço distorcido. E ela instiga a Agatha a sair do feitiço e a protagonista começa lentamente a se libertar daquela magia, primeiramente tirando peças de roupa e depois passando por todas as versões da Agnes que ela viveu em WandaVision, como se fossem camadas ali que ela vai retirando até que ela finalmente consegue se soltar e descobre que tem vivido nos últimos três anos em Westview completamente desmemoriada. Logo depois disso, ela encontra o personagem do Joe Locke, que tinha aparecido no meio dos delírios dela e estava aparentemente conjurando um feitiço de libertação e o rapaz está amarrado e amordaçado dentro do armário. E isso explica como a Hill Vidal conseguiu entrar no meio da alucinação da protagonista. Ela certamente descobriu o que o rapaz estava pretendendo fazer, prendeu ele no meio do feitiço e depois deu um jeito de entrar ali no meio dessa alucinação para descobrir o que estava acontecendo de verdade com a Agatha. Depois de uma luta entre as duas na casa da Agatha, a Hill é convencida a não matar a protagonista. Ao que tudo indica isso é proibido, porém a Hill diz que vai contar sobre o paradeiro da Agatha para Sete de Salem, que provavelmente vão chegar ainda naquela noite para acertar as contas com a bruxa. Bom, as Sete de Salem também são uma adaptação das histórias da Agatha Harkness nos quadrinhos. Os Sete de Salem eram um grupo de humanos magicamente transformados em mutantes, todos compartilhando o mesmo pai. Adivinha quem? Nicholas Scratch, o filho da Agatha Harkness. Nos quadrinhos esse cara não era uma boa pessoa. Nos quadrinhos eles viviam em Nova Salem, quando o Nicholas Scratch resolveu usurpar o poder da mãe e aí ele usou justamente esses filhos dele que ele teve com várias esposas diferentes e que ele transformou em criaturas monstruosas com o uso de magia. Mas aqui na série, como a gente viu no episódio 2, as Sete de Salem não tem nada a ver com o filho da Agatha Harkness e estão atrás dela por conta própria, provavelmente pra vingar algum mal que a personagem tenha provocado no passado. Depois de desamarrar o personagem do Joe Locke, o rapaz diz pra Agatha que quer ser levado até o caminho das bruxas, porque o caminho das bruxas pode dar o que você mais deseja se você conseguir chegar até o final dele. E o que ele quer é poder. Certamente parece ser uma ideia interessante, porque nesse momento o que a Agatha mais deseja é recuperar os seus poderes pra poder se defender de todas as pessoas que devem estar atrás dela. O grande lance é que o jovem revela que a Agatha já percorreu o caminho uma vez e sobreviveu. Isso significa que ela deve saber exatamente o tipo de perigos que esperam a cada curva desse caminho. Quando ela pergunta o nome do rapaz, um tipo de magia misteriosa, impede que ela entenda o que ele diz. Um padrão ondulado ali, bem estilizado, aparece sobre a boca dele e é um padrão que parece ser um M. Muito bacana, uma caligrafia linda, como em Maximoff. Isso dá força àquela especulação de que esse personagem pode ser o Billy Kaplan, também conhecido como o Wiccano, lá dos Jovens Vingadores, um dos filhos gêmeos da Wanda e do Visão. Tudo bem, mas como esse adolescente aqui pode ser aquele filhinho da Wanda? Ele e o irmão eram apenas crianças pequenas lá em WandaVision. Aliás, tecnicamente, ele nunca existiu de verdade porque a gente sabe que a Wanda criou os filhos, o Billy e o Tommy, dentro do Rex e eles se desfizeram quando o feitiço dela caiu. Mas isso não significa que as almas daquelas crianças foram destruídas. Mas pode ser que, de alguma forma, a alma do Billy Maximoff tenha encontrado um novo lar no corpo do adolescente Billy Kaplan. Talvez até o verdadeiro Billy Kaplan tenha morrido e a alma do Billy Maximoff tenha se mudado ali pro corpo dele, ali, logo depois dele morrer. E talvez nem sequer saiba quem ele realmente é, cara. Sendo assim, ele ainda teria as memórias do Billy Kaplan, mas seria ainda o Billy Maximoff, né? Vai saber. Quem quer que tenha sido responsável por colocar esse feitiço no rapaz não quer que nenhuma bruxa saiba o verdadeiro nome dele. E esse vai ser um dos grandes mistérios dessa série de agora em diante. De qualquer forma, o Billy é o personagem que serve pra explicar pro público alguns elementos da mitologia das bruxas da Marvel, né? Ele sabe, por exemplo, que os covens têm os seus membros atraídos por forças do destino misteriosas e essa é a forma mais pura de irmandade. A Agatha precisa de um coven pra entrar no caminho das bruxas, mas ela é simplesmente odiada pela grande maioria das bruxas que existem no mundo, o que reduz bastante as opções dela. Então, no final das contas, a Agatha vai precisar ir atrás das bruxas que estejam numa situação periclitante, digamos assim, né? Precisando desesperadamente do que a estrada pode dar. Nos quadrinhos, a estrada das bruxas é um lugar onde os limites entre as realidades são tênues e onde praticantes de magia podem buscar conhecimento, poder ou resolver questões místicas. Essa dimensão conecta diferentes planos de existência e realidades. É como um atalho através do multiverso pra aqueles que sabem como navegar a estrada. Mas, como eu disse, apenas aqueles com grande poder mágico e conhecimento profundo conseguem acessar a estrada das bruxas. Mas, além disso, viajar pela estrada das bruxas não é simples, né? Aqueles que percorrem esse caminho frequentemente encontram desafios, ilusões e seres místicos que testam a habilidade e determinação. E é interessante que cada pessoa num coven que queira entrar na estrada das bruxas precisa ter uma habilidade específica, né? Adfinhação e premonição, poções, proteção, etc. Eu não pude deixar de me lembrar de 11 Homens e um Segredo, aquele filme com Brad Pitt e George Clooney. Eu simplesmente adorei o fato de que a única pessoa nesse grupo que não odeia a Agatha é a pobre da Senhora Hart, que não faz a menor ideia de onde ela tá se metendo. Bom, a primeira pessoa que a Agatha vai visitar é uma cartomante chamada Lilia Caldeiru. Nos quadrinhos da Marvel, a Lilia é a rainha bruxa dos ciganos, uma bruxa siciliana com 450 anos de idade. Ela possui habilidades de adivinhação e leitura de tarô. Acontece que nos quadrinhos ela também é a guardiã do poderoso livro de Cagliostro. As adivinhações da Lilia com o livro de Cagliostro previram inclusive o surgimento dos poderes mágicos da jovem Wanda Maximoff. Ela também é conhecida por usar uma aparência de velha que ela adotou pra melhorar a reputação como rainha cigana. Ela entrega uma lista com os nomes de quem a Agatha precisa trazer pro Coven, um dos nomes que a Agatha não quer que o Billy descubra. Certamente o nome que ela não queria revelar era o nome da Rio Vidal, a bruxa verde que atacou ela no episódio 1. Quando os personagens estão reunidos ali na casa da Agatha, a Jennifer Cale pergunta quem vai ser a bruxa verde do grupo e a Agatha disfarça e acaba indo lá buscar a coitada da Senhora Hart pra assumir a posição. E já que a gente falou nela, a Jennifer Cale também é uma personagem dos quadrinhos. Nos quadrinhos a Jennifer era uma adolescente que cresceu num culto que adorava a feiticeira atlantiana Zeret Na e possuía a única cópia do livro de feitiços dela. Um dia a Jennifer usou o livro pra invocar um demônio sem saber que quando o demônio aparecesse ele não ia obedecer a ela. Quando as coisas saíram do controle, o Homem Coisa apareceu pra salvar a Jennifer e os dois descobriram uma conexão psíquica. Ela viveu algumas aventuras ao lado do Homem Coisa depois disso. Os poderes dela são obtidos ao explorar a energia mágica ambiental desse universo. Ela também usa energia extradimensional invocando entidades ou objetos de poder existentes em dimensões místicas próximas a nossa. Mas o mais interessante sobre essa personagem é mesmo o fato de que a Jennifer possui uma ligação psíquica com o Homem Coisa, aquele mesmo que a gente viu lá em Werewolf by Night. Eu não sei se isso pode significar que aquele personagem poderia aparecer na série da Agatha, mas ia ser muito legal se ele aparecesse. Depois disso, a Agatha e o Billy vão atrás da Alice Wu Gulliver, uma bruxa de proteção, filha de outra bruxa chamada Lorna Wu, que costumava ser uma cantora de rock. A Alice é uma personagem relativamente nova nos quadrinhos da Marvel. Nos quadrinhos, a Alice Gulliver, também conhecida como The Wu, é uma detetive com poderes mágicos herdados da sua mãe, August Wu, que costumava ser a protetora de Hong Kong. Após perder ambos os pais, a mãe para um demônio e o pai para a máfia, a Alice descobriu que a magia da mãe tinha passado para ela, o que resultou nos cabelos antes castanhos ficando cor-de-rosa. Na série, a personagem tem ali umas mechas vermelhas que podem ser resultado desse ganho de poderes. A hélice dos quadrinhos entrou para a polícia e passou a usar sua magia camuflada em armas modernas, como revólveres, e até uma lâmina mística que abre portais para outros universos e que ela usa para enviar a força, criaturas e seres indesejados de volta para sua terra natal. A magia da moça também inclui campos de força, que podem desviar balas que se aproximam. Nos quadrinhos, ela combate criminosos e entidades sobrenaturais colaborando com heróis como a Feiticeira Escarlate e o Doutor Estranho. Depois que todas as moças aparecem na casa da Agatha, o Billy descobre que ninguém menos do que os Nazgûl vieram pegar a Agatha. Esses Nazgûl, obviamente, devem ser as sete de Salen, que estão nessa forma assustadora, quase como se elas fossem espectros do anel dos livros do Tolkien. Eu fico imaginando que a Agatha deve ter feito para ter deixado essas moças tão chateadas. Certamente, elas vão dar o jeito de ir atrás da protagonista e dos amigos dela, até mesmo dentro da própria estrada das bruxas. Mas é claro que eu quero saber o que você achou desses dois primeiros episódios. Deixe seus comentários aqui embaixo para todo mundo ficar sabendo, certo? Eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!